Rodada NBA! Começando, eu te deixei a gente nos comentários falando que não é rodada NBA quando eu não falo rodada NBA. Bom dia Guilherme, agora estamos aqui pessoalmente, Rodecente campeão 3x0, Paul George pode provocar um pouco mais, bom dia. Olha, eu não sei se Rodecente vai ser campeão ou não, mas que a Califórnia já tá aqui ó, no bolso já tá. Ganhou do Lakers, ganhou do Clippers e ganhou do Sacramento. Assim né, sem Clay Thompson, sem James Wise, mas ainda. Então quando esses dois voltarem, o que vai ser? Los Angeles Warriors. Pode colocar esse nome já. Que isso? Ah, porque ele já dominou? Porque ele já dominou lá, já ganhou território, tipo War, tá ganhando território, já pode colocar o nome de Los Angeles. Quer falar desse joguinho contra o Clippers? Não, eu quero falar que tava me incomodando aqui, eu tô com fome e atrás de mim tem a Carol comendo pão de queijo me olhando. E a hora que você chegou tava quentinho, tomou cheiro. Exato, mas tudo bem, tudo bem. Tá certo. Enquanto você tá vendo a Carol aí comendo pão de queijo, já se inscreve no canal, já deixa seu like, já deixa aí nos comentários quem que tá te iludindo ou quem que está te estressando, porque tem os dois lados da moeda. Então vamos começar com o Golden State Warriors dos Los Angeles Clippers, 115 a 113. Brinquedinho, jogou mal. 22 pontos no primeiro quarto. Ela tá arremessando mal de 3. 8 em 13. Ou seja, eu acho que ele, né Bruno? Eu vou ter que dar o braço de torcer, né? Você vai... Por essa primeira semana aí... MVP. Não tem, não tem discussão. MVP. Não tem discussão. MVP, gente. MVP. Eu estou falando. O Paul George ainda teve a audácia de chegar na cara dele e falar assim... Vamos aí, vamos melhorar o negócio? Chuta do meio da quadra. No final do jogo, quem chutou do meio da quadra numa bola importantíssima. Você provocaria o Stephen Curry 4 alguma vez? Jamais. Jamais. Deixa quietinho. O cara tá quietinho, deixa ele quietinho lá. Ah, mas ele tá com 25 pontos. Beleza. Ele vai fazer 45. É isso. Provocou, dá nisso. Então, um excelente início de temporada. E aproveitando, já vou emendar aqui. O Golden State ganhou ontem também. Sim. Passeiozinho tranquilinho do Golden State. Mas eu nem quero falar muito desse jogo. Eu quero destacar que saíram os 75 melhores de todos os tempos. E Clay Thompson não estava entre os 75 melhores. E aí a gente já entra nessa discussão. Mas o mais legal é que os caras do Golden State colocaram uma camiseta número 77 no vestiário. E ele usou. Ele não é o 75, ele é o número 77. E porque os 75 foram os 76, né? Exato. Então teve mais um lá que eu não vou lembrar quem é agora. Porque, pelo amor de Deus, é muito jogador. Então eu coloco o 77 só pra dar uma cutucada nele. Mas aí... Como é que ele vai voltar na lesão? Olha... Aí eu fico... Ele vai dar manga. Vai, vai. Ele vai deitar. Ele vai deitar. E aí eu fico me questionando o seguinte ponto. Como um cara, três vezes campeão da NBA, que mandou em vários jogos em um dos times das maiores histórias da NBA, em um dos times da maior história da NBA, não está em 35 e tem um jogador chamado James Harden que está? Pois é, mas aí entram outros parâmetros, né, Bru? Eu entendo completamente o que você fala, mas o James Harden já foi MVP. Sim, concordo. Já teve em segundo em votação do MVP, tem triple ou double a dar com pau e aí vai, né? Porém, eu sempre levo o título muito em consideração. Não estou falando do James Harden, mas tem outros ali que... É que o James Harden é que me vem à mente sempre que eu quero brincar com o James Harden. Ah, então, mas... James Harden... Ele até... Nem ele, nem ele... É... Pra mim nem ser nó bonito, né? Nem ser nó bonito, né? Nem ser nó bonito. Ele... Sério? Ah... Entre os 75? Se não tivesse a chance, foi um estressadinho. De todos os tempos? Uau! Tipo... O legal dos Estados Unidos é isso, que o cara aprende na escola esporte, aprende a atuar, né? Tá aí, ó. Tá aí, ó. Mas eu estou brincando, viu, amantes do James Harden. Só quis fazer um comparativo de um cara que é campeão e o cara que é MVP. Porque é... Pra mim eu tenho ainda esse nível de importância no cara que foi peça-chave pro time ser campeão não só uma vez, mas três vezes. E aí, a gente vai pra sexta-feira. Nesta-feira teve um monte de jogo legal, tá? Teve lá o Washington que ganhou do Indiana na prorrogação. Teve o Brooklyn Nets que ganhou do Philadelphia em Philadelphia. Mas o que a gente quer falar mesmo? É do quê? Phoenix e Lakers. Né? Lakers começou mal, né? Primeiro jogo. Nervoso. O Leblon chegou pro Westbrook e não vai pra casa. Esquece isso e tal. No dia seguinte tem jogo, né? E aí chegou lá... Chegou o momento em que... Tá quanto jogo pro Phoenix Suns? Vinte e sete pontos de diferença. Detalhe. Jogando aonde? E aí? State Ponds Hunter. Jack is back tá lá. Jack Nicholson. Tá... Adele. Adele que fala? Ou Adele? Adele. Adele. Adele pra mim. Adele. 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 Adele, mas a gente fala Adele aqui. A gente fala Adele aqui. Então tá bom. Tá bom. Pra todos os gostos aqui. Né? E aí o que acontece? E aí? E a crise que eles causaram? Mais do que isso, a crise que foi causada... Segundo jogo da temporada regular. Você já vê os caras tretando já. Nossa senhora. E os caras grandes, hein? É, isso tá doido. Anthony Davis e Dwight Howard. O Anthony Davis tinha alguma coisa pra falar pro Dwight Howard. O Dwight Howard simplesmente ignorou o Anthony Davis no meio do jogo. E aí o Anthony Davis foi tirar a satisfação no banco. Empurra, empurra. A galera do Deixa Disso chegando lá. O LeBron tentando separar, mas é difícil separar os caras. Mas ali eu acho também que tem um negocinho. Porque o Dwight Howard foi outro que foi desnobado. Da lista de 75. O cara foi três vezes eleito o melhor defensor da temporada. Não sei quantas vezes seleção de defesa. All-star. E blá, blá, blá. E o Anthony Davis ganhou um título nas coxas do LeBron ali e já tá lá. Aí, né? É, então. Anthony Davis, Tycho e Thompson não. Tá entendendo o que a gente tá discutindo aqui? É isso. É isso aí. Essa é a discussão. Mas assim. Nenhuma novidade, né? Quem tava se iludindo com esse Lakers aí, pra mim, não é nenhuma novidade. O Westbrook não tá bem ainda. Já tomou já uns puxão de orelha do LeBron. Os caras já estão... Se você ver que visivelmente no segundo jogo os caras estão brigando. Já há conflito entre os principais jogadores do time. Você já vê que o clima não tá legal lá dentro. E aí... Olha, eu vou cantar a bola que eu já vi essa cena acontecer dentro da cidade de Cleveland. Lembram? Trouxe Derrick Rose. Trouxe do Amy Wade. Trouxe não sei o que lá. Trouxe todos os seus coleguinhas, né? Brotherhood. Brotherhood. É, Brotherhood. Vamos jogar aqui. Todo mundo na festinha de colégio. Vamos jogar. E aí, no meio da temporada, ele viu que não deu nada certo. O que ele faz? Ó! Todo mundo saindo, ó. Todo mundo vazando. Começa. Exatamente. E aí, né? Pra dar uma animada pro torcedor do Lakers, no domingo eles jogaram contra Memphis. Também em casa? Também em casa. Sim. Começaram com três jogos em casa. Uma vitória e duas derrotas. Porém, essa vitória aqui, rapaz, foi suada. Porque o Jamorã teve a chance de empatar o jogo num lance livre. Nos últimos segundos ali, ele acabou errando. Depois foi lá, o Lakers meteu dois lances livres. E o Lakers acabou com a primeira vitória. O Jamorã terminou o jogo com 40 pontos e 10 assistências. Uma pena que ele errou esse lance livre. Pelo Lakers, o Anthony dei 22 pontos e 8 rebotes. E o Westbrook quase fez o primeiro triplo duplo da guerra. Com o Lakers. Tá casado já, hein? É. Três jogos. 13 pontos, três assistências e nove bolas perdidas. E eu queria dar destaque aí ao querido jogador do Golden State, Kent Bazemore. Que tentou fazer a função aí e dar a vitória pro Memphis. Caramba, Bazemore. Foi quase, moleque. Foi quase. Na próxima, você ajuda a gente aí e segue aí fazendo as piadinhas do Los Angeles. Ai, maravilhoso, né, gente? Não é, meu querido amigo. Mano, esquece, torcedor do Lakers. Vocês montaram um time que vai ser engraçado. E a gente vai esperar piadas. É isso. Então, viva com isso. Vamos pro sábado? Vamos. Sábado. Indiana Pacers e Miami Heat. O Miami Heat. Cara, você viu como o Miami Heat começou a temporada, né? Miami Heat é o... Se eu voltar lá no primeiro vídeo antes de iniciar a temporada, é o vídeo que eu... É o time que eu mais gosto. Pois é. Então, eles ganharam o quê? Não. Mas amassaram o Milwaukee Bucks. Enquanto vocês escutam a risada da Gabriela lá atrás. É. Eu acho que eu tô rindo de alguma coisa do que eu falei. Muito provavelmente. Porque quando você falava antes de Cristo... Antes de iniciar a temporada, antes de Cristo. E aí o Miami, né? Deu aquele massacre no Milwaukee. Tá, tá, tá. A playoff tá... Tem pra lá passar lá. Aí você tá entalado, né? Então foram lá ganhar de 30, 40 pontos e tal. E aí foram jogar o segundo jogo em Indiana. Ah, ganhamos de 40 do Milwaukee. Tamo tranquilo. Indiana foi lá e fez o quê? Schlep, schlep, schlep. Tem um novato que ninguém tá falando do Indiana Pacers. Chama Chris Duarte. Esse jogo foi o jogo que ele pior jogou dos três que ele começou. Dezenove pontos, cinco rebotes. O cara mete bola. Dois em sete dos três. Não foi tão bem. Mas ele é metedor de bola. Então é um candidatíssimo aí a ser novato do ano. E no jogo foi pra prorrogação e o Indiana ganhou. Apesar do Tyler Hill. Tyler Hill é o que eu falei aqui, hein? Tyler Hill ia ser o quê? Sextoma, né? Sextoma. Pois é. Trinta pontos e dez rebotes pro Tyler Hill. Mas não foi suficiente. Indiana, primeira vitória deles aí. Depois de ter já perdido em prorrogação pra Washington, enfim. Então, Indiana, eu confio em vocês. Mas o Miami vai chegar mais logo. Pode ficar tranquilo. Queria aproveitar que você já falou disso, de back to back, né? Jogaram, depois teve o retorno. Orlando Magic perdeu contra o New York Knicks. Primeiro jogo. Massacre. Meio óbvio, meio óbvio, meio óbvio. 121 a 96. Aí foi jogar de novo contra... Foram repetir a partida. Repeteco ontem. Do jogo. Agora em Nova York. Agora em Nova York. E aí o irmão do Carmelo, o Cole Anthony... O Anthony que deu certo. Jogou pra caramba. 29 pontos. Orlando Magic, eu estou aqui ó. Para parabenizar vocês pela primeira vitória na temporada regular da NBA, temporada 21-22. Joanes, vocês estão de parabéns. Eu não esperava que isso iria acontecer tão cedo. Nossa, Joanes, olha. Eu confesso que eu estava vendo esse jogo. Aí uma hora o Knicks abriu 17 e eu falei, ah, tchau. Mudei, né? Imagina. O primeiro jogo daqui ia ser no 25. Vou ficar vendo o jogo. Vai ficar vendo o jogo do Magic? Não. Não vou. Você vai ser muito xingado nesse rodado. Apesar de o Magic ter um lugarzinho no meu coração. Aliás, são os dois times que tem um lugarzinho no meu coração. Vai ficar vendo o jogo... Exato. E aí tomei essa na cara aí. Toma essa virada. Parabéns pro Orlando. Ganhou num time bom do New York. É um time aí que vai ficar provavelmente top 4 aí do... Hum... Empolgou? Nossa, eu estou falando. Top 4 aí. Empolgou. Empolgou. Começaram bem. Começaram bem, mas empolgou. Não. Top 4? Vamos lá. Você acha que fica na frente do Miami? Nunca. Você acha que fica na frente do Philadelphia? Fica. Você acha que fica na frente do Milwaukee? Não. Você acha que fica na frente do Brooklyn? Depende. Você está saudável. Nossa. Ele está muito torcedor do Knicks. Não. Você está saudável, né? Ele está muito torcedor do Knicks. Caramba. Quantas vitórias tem em New York Knicks? E quantas vitórias? Me falem aí, Guilherme. Que posição está o Brooklyn Nets? Uma semana? 14. Estou brincando. É lógico que o Nets vai ficar na frente do Knicks. E aí vamos falar do Nets, então. Vamos. Que ganhou, né? Primeiro... Ganhar no Philadelphia também já não é mais mérito, né? O Philadelphia não quer jogar. Pô louco. O que é isso? Não, o clima não está legal, né? Tem uns times que o clima não está legal. O ambiente não está legal. Um time que tem Ben Simmons não está legal o ambiente. Sabe o que aconteceu hoje? O cara lá perto da casa do Bruno. Sabe aquele cara que quer passar... Fiii! Fiii! Que quer pra molar a faca, né? Né? Então o Bruno estava passando lá perto da casa dele e aí o Bruno veio afiado hoje, né? Perdeu uma afiada lá. Para falar as verdades. Nossa senhora, gente. E aí... Primeiro jogo em casa do Brooklyn contra o Charlotte Hornets. Foi uma vitória e tal, que não sei o quê. Esqueceu de avisar os russos, né? Que nem falam, né? O Miles Bridges foi lá 32 pontos. O Lamelo, 18 pontos. 5 repostos, 5 assistências. Ixi! Ixi! Olha o nome do cara maravilhoso. Ixi! Smith, 15 pontos vindo do lance. Ixi! Vitória aí do Charlotte contra o Brooklyn por 111 a 95. Com o Jay-Z assistindo. Com o Jay-Z assistindo. E apesar dos 38 pontos do Kevin Durant, né? O Harden está deixando a desejar. É, o que eu queria falar também, de novo, antes de Cristo, eu disse aqui que o Charlotte Hornets era uma das minhas apostas, mas eu coloquei o Pacers. Porque eu não achava que o Harden ia começar tão bem. Mas olha aí, o Harden já surpreendendo. Líder da conferência. Líder. Já vai estar mandando já, né? Início de temporada é bom legal. Eu acho ó da hora que a gente pode falar qualquer coisa. Porque ainda tá tudo, nada está definido. Ainda é início de temporada. Tem time que tá engatando. Tem time que não é vingado. Tem o Arturito latindo. É sempre assim. É início de temporada. Deixa eu ver se eu tinha falado pra você. Tá invicto. Ah, então fala. Você que apostou no Minnesota. Eu acho. Minnesota tá invicto ainda. Né? Primeira semana, com muita calma. Porém, cá o Anthony Towns e... Esqueci o nome dele. Anthony Edwards. Anthony Edwards. E teve que ter o líder do Russell também que meteu uma bola de 3 aí pra ganhar o último jogo. Não lembro pra quem foi, mas não importa. Não importa quem ganhou. Tá? Então o Minnesota tá empolgando. O torcedor do Minnesota aí pode ter um friozinho de esperança ali. Um... Não... Um pé no chão também, né? Um play-inzinho aí. Acho que vai bem, né? Sim. E além disso, também temos que dar o destaque ao Chicago Bulls. Que é ali a sensação que começou correspondendo às expectativas. Bastante, né? É isso. Primeiro jogo nervoso deles. Custou a ganhar, mas depois agora eu tô a quinta. Tá bem. Tá bem. Caruso tá lá, né? Então fica tudo certo. Então a gente tem Caruso, há sucesso. Carol, você quer falar alguma coisa? É, eu queria falar. Eu queria falar que a entrada e a saída a gente tá aqui desde quando, Bruno? Porque isso aqui era tudo mato. É, né? E o pessoal ainda não entendeu a ironia dos memes. Eu tô... Eu tô assim... Eu fico... Entendeu, pessoal? Vamos chegar... Quero ver se o pessoal vai entender a minha... Nossa, tem que ver. Obrigado. Pessoal vão entender a minha ironia. Porque hoje foi da hora, viu? Eu soltei todas as minhas ironias possíveis. Nossa, semana. Nossa, semana. Já uma semana... Já teve um parei de seguir. Ah, teve. Teve um parei de seguir. Mas é o parei de seguir que não cabiu o Chua. É... Mas, gente... Ah, poxa vida. Não, mas... Esse aí é 1%. Porque os outros 99 entraram na vibe. Não, teve muita gente que entende. Esse aí é o mais legal. Foi ótimo. Dei até meu coraçãozinho lá. Se você não está entendendo o que a Carol disse, vá lá no Instagram do canal Chuaça. Se você não segue você, siga. Siga as redes sociais de todos nós. E aí você vai encontrar um meme do Caruso lá. Eu não vou explicar porque eu quero que você vá lá e entenda a piada. É isso aí. Tem lá também os palpites, né? Exato. Ficamos bem. No sábado foi mais ou menos. O Domingão, os times de New York derrubaram os palpites, porque senão era gabarito dos seis jogos que teve. Os dois times de Nova York favoritos a ganhar. O Nets contra o Charlotte e o Knicks contra o Orlando. E é o que eles fazem com nós? É. Não de sempre. Mas tudo bem. Tudo bem. Os palpites ainda estão com um nível de acerto muito alto. Então, quer ganhar um troquinho? Vai lá nos palpites. E, para fechar essa rodada, a gente sai. E a Gabriela entra. Não sei o que eu ia falar. Eu ia zoar algum tipo, mas eu falei, não vou, porque já estamos sendo zoados. Não vai dar. Bom, é isso. Achei que a Gabi ia fechar. Ah, é? Ah, não. Tudo bem. Comente aí. Deixa aí nos comentários quem que está te iludindo, quem que está te decepcionando, quem que está te deixando com raiva. Qual que é a sua expectativa? Deixa seu like e o que mais, Guilherme? Essa é a rapa do Gru. Eu falei Gru? Ah, eu sei, mas ia estar dando a cara dele. E é isso. E marca de pão de queijo, patrocine a gente. Fique à vontade. De novo. É pra mim? Come aí, Guilherme. Deixa você mexer. Eu vou continuar com a foto. Beijo. Tchau. Tchau.